Fala galera, beleza? Aqui quem eu falo com vocês é o Gandark, trazendo mais um quadro do resumo semanal aí pra vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-KVK, a gente vai falar um pouquinho sobre o KVK do 2218 como um todo, e também mostrar aqui os resultados da conta aí durante essa semana, né? Aquilo que vocês já estão acostumados, sobre conversar um pouco sobre a coleta de gemas, conversar um pouco sobre a coleta de recursos e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu peço que vocês já deixem o like aí embaixo, que o seu like ajuda demais ao vídeo ser sugerido pra mais pessoas. Não se esqueça de comentar aí embaixo, deixa alguma sugestão de vídeo, deixa algum comentário, um salve, qualquer coisa, cara. Comenta aí pra ajudar a gente, beleza? E vamos lá pro vídeo. Bom, seguinte rapaziada, pré-KVK do 2218 começou ontem, eu fiz uma live ontem mesmo sobre um pouquinho fazendo os sequeadores, né? Mostrando o dia a dia da conta e tudo mais. Pra quem quer acompanhar as lives aí do canal, elas acontecem todas as terças e quinta, às 8 horas da noite. Caso aconteça algum imprevisto e eu não vá abrir live, eu sempre aviso na aba comunidade aqui do canal, beleza? Mas, via das regras, terça e quinta, beleza? Às 8 horas da noite. Então, começou o pré-KVK e engraçado que muitos imigrantes novos que chegaram aí no 2218, os imigrantes eles sempre ficam assim, pô, por que que a gente não é tão competitivo no pré-KVK e tudo mais? Olha, o 2218 nunca teve histórico de ser competitivo em pré-KVK. Por exemplo, existem reinos que estipulam metas pra os jogadores baterem nos sequeadores, pra os jogadores baterem no treinamento de tropas. Vamos supor assim, um exemplo. Treinamento de tropa, o cara tem que treinar no mínimo 100k de T5. Tem reinos que estipulam isso. No primeiro estágio, todo mundo tem que gastar AP nos sequeadores. A gente não tem essas regras aqui. Por quê? A gente deixa livre... Bom, eu nunca conversei sobre ninguém da liderança sobre isso, mas pela quantidade de tempo que eu tenho aqui no 2218, pela experiência e tal, e indiretamente o que eu vejo é isso. A gente deixa livre o jogador escolher. Ele quer gastar AP nos sequeadores ou ele quer gastar AP nos bárbaros ou fortes bárbaros do KVK pra ganhar mais cristal ou pra concorrer no rank de honra. O que ele quer fazer? Então a gente deixa livre o jogador ter essa escolha. Já no segundo estágio, a gente também deixa livre se ele quer gastar aceleração realmente treinando tropa aqui no pré-KVK ou se ele quer gastar aceleração nas missões do bastião pra acelerar ainda mais a tecnologia dele e reservar o restante de aceleração e recurso pras guerras. Então, ao meu ver, é por isso que o 2218 não é tão ativo no pré-KVK que a gente deixa essa livre escolha aí para os jogadores. Agora, o único estágio que a gente realmente exige atividade é o estágio 3, que é o estágio de Forte Bárbaro. Todo mundo aí já sabe que o estágio de Forte Bárbaro é excelente. Não para a aliança, mas para todos os jogadores como um todo. Para a aliança, né? A aliança compõe todos os jogadores. Se a gente já tem atividade diária de Forte Bárbaro, se a gente já faz Forte Bárbaro com duas pessoas todos os dias, por que não aproveitar um evento de Forte Bárbaro como é o pré-KVK para ajudar o reino como um todo. Então, no estágio 3, a gente exige sim atividade. A gente pede para que os jogadores realmente gastem AP, poções de AP. Então, é isso, cara. É isso. Por isso que o 2218 não vai tão bem assim no pré-KVK. A gente aqui, por exemplo, nos saqueadores, a gente até que está em uma boa colocação. Está em quarto, né? Mas, no segundo estágio, a gente tende a cair bastante essa colocação porque a galera não treina tanta tropa assim. Fica mais a merced de quem quer realmente treinar a tropa para ajudar ou não o reino. Beleza? Então, a gente deixa isso daí livre. Bom, eu não sei como que vai ser confuso ele agora, né? Porque eu entrei no YouTube aí, acho que ontem, antes de dormir, e tem lá uma live programada do Fuzed, quanto será que eu ganho de tropa gastando 1 milhão de gemas? Então, eu não sei se ele vai gastar 1 milhão de gemas no treinamento aqui, no estágio 2, 1 milhão na gemas. Ou se é só um vídeo mais teórico, né? Ele vai realmente fazer tipo cálculo ali estipulado. Então, como é uma live, eu acho que ele vai gastar esses 1 milhão de gemas. Mas vamos ver. Para quem não conhece o Fuzed, ele é um criador de conteúdo BR baleiaço, cara. Muito baleia. Vou deixar o link dele tanto na descrição como também no primeiro comentário fixado. Tá bom? Para vocês irem lá, se inscrever e dar aquele comentário bacana, né? Vim pelo Gandark. Beleza? Então, vamos lá. Já falamos bastante aqui sobre o pré-KVK. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a coleta de gemas. Tá bom? Deixa eu aproveitar, porque está negativada. Porque eu já coloquei a de hoje. Porém, eu não coloquei... Quanto que está, né? Opa! Pausa aí. Eu odeio quando a minha coleta volta para a cidade. Odeio, cara. É... É... 232... 273... 232... 273... 273... Beleza. Até o dia de hoje, dia 26, a gente está aí com 75.600 gemas coletadas. Tá bom? Então, lembrando que essa tabela é uma tabela só de coleta de gemas. Essa tabela não envolve gemas que a gente ganha em eventos, não envolve gemas que a gente ganha, por exemplo, na Arca, nem em eventos de poder, nem em saqueador também, por exemplo. Essa minha gema aqui é só de coleta. Então, fora essa gema que eu ganho na coleta, eu ganho cerca aí de uns 10 a 15k de gemas extras de eventos, Arca de Osiris, enfim. Como um todo, tá? Então, percebam que a quantidade de gema que a gente acaba ganhando aí todos os meses é uma quantidade bem grande, tá? Bem grande. Eu tô pensando até em fazer depois uma outra tabelinha mais elaborada, onde eu consigo juntar o total de gema aqui que eu coleto no mês com as gemas totais que eu vou ganhando aí durante o mês, que não são provenientes da coleta de gema. Tô pensando em fazer essa tabela porque aí a gente fica com esses dois números, né? Tanto a coleta de gema no mês, como também a quantidade de gema que eu consigo aí nos eventos, no dia a dia do jogo. Vocês percebam que a gente continua naquela média de 3 mil por dia, né? Tem bastante, bastante dias aqui que é 2.900, só que vocês percebam que é, por exemplo, 2.988, isso aqui é quase 3 mil, né? Aí já tem outros que é 2.932, mas olha, a gente teve uma sequência aqui de 3 mil gemas, 3 mil e alguns quebrados. 3.200, 3.100, a gente teve uma sequência boa aqui, boa, boa mesmo, tá? Do que foi a primeira semana. Geralmente a primeira semana do mês a gente tá mais hypado, né? Depois a gente vai ficando um pouco mais agoniado, tá fazendo aquilo já há muito tempo, todo dia e tal. Quando reseta o mês, meio que reseta também uma coisa na sua mente, mas enfim. Depois a gente ainda conseguiu manter a meta e alguns dias a gente ainda fez 3 mil, mas no resumo de tudo, o pior dia que a gente teve no mês foi 2.840 gemas. E vamos ser sinceros, rapaziada, os quebrados aqui dos outros dias, né? Os quebradinhos aqui, 3.200, 3.100, já bateu esse valor aqui há muito tempo, cara, porque é só 60 de gemas faltantes pra meta que a gente tem de 2.900. Então, isso aqui é irrelevante na soma total, irrelevante, beleza? Então é isso, 75.600, a gente ainda tem aí alguns dias pela frente, né? Eu tô curioso, deixa eu só fazer isso aqui, só pra ver quanto que vai... 87, 87. Será que a gente supera? Vamos tentar chegar nos 90, né? Tentar chegar nos 90, pra ver se dá certo aí. Vai dar certo, vai dar certo. Aqui tá as nossas semanas, eu tenho que ver essa tabela aqui das semanas, eu não sei se tá correta, mas bom. Semana 3, acaba no D25. D25 é qual? D25. Ah, já acabou aqui já. É porque tá faltando a tabela da semana 4, então, né? Então, percebam que a semana 3 foi a semana de menor coleta da gente, né? Semana 1, como eu falei, né? Início de mês a gente tá hypado, então foi a semana com maior coleta. E depois foi reduzindo de pouquinho em pouquinho. Mas beleza, tá tranquilo. Bom, rapaziada, vamos bater o papo agora sobre a coleta de recursos. Essa semana a gente não vai ter tabela de coleta, porque eu estou fazendo várias transferências e eu não consegui aqui ver uma forma de colocar os números abatendo essas transferências, né? Na verdade, eu não tive tempo nem de pensar numa forma de fazer isso. Então, basicamente, essa tabela que eu tenho aqui, ela não funciona se eu fico tirando um recurso, tá? Tipo, durante vários dias na semana. Ela não funciona, fica tudo bagunçado. Teria que ter uma tabela mais elaborada pra isso. Então, por enquanto, eu não coletei aqui o antes, tá? Então, se eu não coleto o antes, não tem também o depois e o total de recursos, né? Esses números aqui, eles não estão válidos. Assim como esses daqui também não, porque eu já transferi bastante recursos. Ah, não, na real, esse aqui tá válido sim. Eu ainda tenho esse número aqui na conta. Na verdade, eu tenho mais na conta. Eu tenho mais do que isso, porque eu não coloquei os números dessa semana. Então, esses números aqui, eles são ou de sábado ou de sexta. Acho que é de sexta. Eu não coloquei ainda essa semana. Eu vou começar a colocar hoje. Não, na real, eu vou começar a colocar quando eu transferir pra minha conta. Eu volto a colocar. Porque senão vai ficar tudo bagunçado. Mas fiquem tranquilos que pra próxima semana a gente já tem de novo a tabelinha com os recursos da semana. Aqui tá tudo desatualizado. Daqui pra cá, tá tudo desatualizado. Mas aqui, isso é os recursos de sexto e de sábado. Alguma parada assim. Beleza? Então é isso, rapaziada. Pré-KVK chegando, na real, né? O pré-KVK já está aí. Pré-KVK chegando. Eu já estou ansioso. E, cara, eu sei que muita gente vai perguntar. Ganda, que tá tendo saqueador e você tá coletando gema, cara? Você não faz saqueador? Rapaziada, tem um tempo já que eu não faço muito saqueador. Tipo, eu gasto um pouquinho de AP e etc, mas não muito. Eu sempre tô preferindo aí deixar meu AP pro KVK. Porque eu gasto bastante AP nos Fortes Bárbaros pra ganhar um pouquinho mais de cristal, né? Não é uma quantia exorbitante, mas é uma quantia que já ajuda a gente a desenvolver um pouquinho mais a tecnologia. Então, faz um tempo já que eu não tô focando nos saqueadores. Só que, assim, muita gente me perguntou também o que era melhor, né? Focar nos saqueadores ou focar no KVK? E isso depende muito do seu objetivo. Se você tá com o objetivo de ganhar aceleração, ganhar material, ganhar gema, com toda a certeza do mundo, os saqueadores são a melhor opção. É a melhor opção, tá? Agora, se você tá com o objetivo de conseguir mais cristal, de competir no ranking de honra, você tem que deixar seu AP todo pro KVK, mano. Todo pro KVK. Então, é isso, cara. É basicamente da necessidade de cada jogador, tá? Bom, chegamos ao final do nosso resumão semanal. Como eu falei pra vocês há um tempo atrás, eu tô tentando trazer um pouco mais da minha vida pessoal também durante a semana. Não sei se seria legal. Vocês acham... Deixa aí nos comentários. Vocês acham que seria legal também misturar um pouco da minha vida pessoal? Quando eu falo da minha vida pessoal, eu falo de acontecimentos durante a semana. Não situações pessoais que eu vou falar, mas situações, tipo, normais que acontecem e tal. Pô, foi muito trabalhoso esse dia, deu muito trabalho. Ou comprei tal coisa, conquistei tal coisa pra minha casa ou pra minha família, alguma coisa assim. Entendeu? Esse tipo de coisa e não algo muito pessoal mesmo. É isso que eu falo. Vocês acham que seria legal ou não? Mantem só pro jogo mesmo. Deixa aí nos comentários, beleza? É isso, rapaziada. Obrigadão pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!